As margens de um rio sentei Não suportei, me pus a chorar Em cativeiro estou e então fiquei Sentindo falta do meu lar Com minha arpa o que fazer? Pendurei pra não mais tocar Como podia em terra extraterrestre Uma canção para louvar Meu Deus, permita só uma vez mais O meu cantar Se ao meu lar ficou pra trás Só em lembrar que dou Só esta esperança Querei voltar ao lar Pra então cantar mais uma vez Senhor A opressão me traz também Grandes saudades do meu lugar Como esquecer meu lar, Jerusalém O que eu mais quero é voltar Meus opressores querem ter Melodia e meu alegrar Minha tristeza e dor não podem rir Já não é mais prazer cantar Meu Deus, permita só uma vez mais O meu cantar Se ao meu lar ficou pra trás Se ao meu lar ficou pra trás Só em lembrar que dou Só resta esperança Que irei voltar ao lar Pra então cantar mais uma vez Senhor Meu Deus, permita só uma vez mais Meu Deus, permita só uma vez mais O meu cantar Se ao meu lar ficou pra trás Só em lembrar que dou Só resta esperança Que irei voltar ao lar Pra então cantar mais uma vez Senhor Pra então cantar mais uma vez Mais uma vez Senhor